A Cresce João Lopes da Silva, em Mogadouro, inaugurou a ampliação da Cresce João Lopes da Silva. Esta ampliação tem como objetivo expandir a infraestrutura existente que possui 34 lugares, passando a ter 42. Todo o projeto tem um fator determinante para o bem-estar, melhoria das condições de vida e de promoção de autonomia dos cidadãos e das famílias, bem como possibilitar a melhoria dos serviços prestados. O projeto da ampliação foi realizado após ter sido verificado que os lugares para acolhimento de crianças dos 3 meses aos 36 meses são manifestamente insuficientes para dar respostas às solicitações. Isto é um processo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, que a Câmara definiu, aliás, para a Santa Casa e para todas as IPSS do Conselho, em que a Câmara compartilhará todas as obras ou todas as aquisições que as instituições façam, desde que financiadas, na parte não confinanciada por fundos comunitários. Isto é, esta é uma pequena obra, mas de grande relevância, porque permite dar cobertura e receber todas as crianças do Conselho nesta creche, uma pequena obra que não chega sequer a 100 mil euros, em que a Câmara Municipal contribuiu com a parte não confinanciada, isto é, a Misericórdia, aqui não teve que despender um tostão para executar esta obra, para além da permissão e a cedência do terreno para o seu alargamento. A creche tinha até agora vaga para 34 crianças e passa, a partir do momento em que teve esta ampliação, passa a poder receber 46 crianças. Isto é resultado do financiamento da obra que se obteve no Plano de Recuperação e Resiliência, a que a Misericórdia se candidatou e, portanto, foi aprovada e hoje a obra feita, concluída, está aqui, está inaugurada e agora o que interessa, acima de tudo, é que está disponível, efetivamente, para, neste momento, poder-se dizer que aqui em Mogador, este Conselho onde estamos neste momento, não há nenhuma criança que neste momento não tenha vaga em creche. O pretendido é que este equipamento passe a ter 42 lugares de capacidade, distribuindo assim as crianças da seguinte forma, 10 crianças para a zona de aquisição até à marcha, 14 crianças da aquisição da marcha aos 24 meses e 18 crianças nos 24 meses aos 36.